Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a corrida eleitoral para a presidência nos Estados Unidos, que a gente está aqui às portas de acontecer. Faltam poucos dias das eleições que vão acontecer agora no início de novembro de 2024. Historicamente, as eleições nos Estados Unidos sempre ganham muitos holofotes, mas essa em especial tem um quê a mais. Por quê? Porque é a clara disputa entre a direita e a esquerda e que definirá as pautas no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Você vai entender, a partir das informações que eu vou trazer no nosso bate-papo de hoje, como é que tudo isso respinga aqui no nosso país, na economia, na política. E, obviamente, isso pode interferir até na corrida presidencial que vai acontecer aqui no nosso país em 2026. Se a esquerda ganhar nos Estados Unidos, com a personificação aqui da Kamala Harris, que é a líder da esquerda nos Estados Unidos nesse momento, a esquerda mundial continuará com as suas pautas. E que pautas são essas? Do poder da grande imprensa no mundo inteiro, o controle das narrativas, o fim da liberdade de expressão, a censura. Isso te lembra algum país? Pois é, o nosso país está passando por um momento bem parecido com isso e, obviamente, o nosso país, o Brasil, vai continuar avançando nessas pautas que são extremamente perigosas. E sem contar que os ditadores mundo afora, seja ele do judiciário ou seja ele do executivo, continuarão tocando seus impérios sem nenhum tipo de retaliação. Bom, enquanto Donald Trump tem recebido vários apoios de pessoas sensatas, de pessoas que produzem, como, por exemplo, o Elon Musk, que tem financiado, ajudado a financiar a campanha eleitoral do Donald Trump lá nos Estados Unidos, e a partir agora, do dia de hoje, ele está sorteando um milhão de dólares para quem declarar o apoio público ao Donald Trump, pois é, até o final das eleições, ele vai sortear um milhão de dólares, que é algo dentro de cinco milhões de reais por dia. Isso aqui é só para você entender como é que está o empenho das pessoas lá nos Estados Unidos para tentar derrubar a esquerda no país. Enquanto isso, a Kamala Harris, que estava dominando as últimas pesquisas com apoio da grande imprensa, da grande mídia, dos grandes artistas lá nos Estados Unidos, a partir do seu último comício, aonde ela debochou de uma figura extremamente importante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, que foi o deboche da Kamala Harris a Jesus Cristo. As casas de apostas estão mostrando a implosão do nome da Kamala Harris nessa corrida eleitoral. Você vai entender todas essas informações e, obviamente, como é que tudo isso impacta na nossa mesa, aqui no nosso país. Fica comigo até o final do conteúdo. Não saia do meio do conteúdo, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho e sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora. Segura a sua mãozinha e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, meus amigos, esse aqui é o site Polymarket, que é um site lá dos Estados Unidos de aposta, onde as pessoas apostam em quem eles acreditam que vão ser o presidente, quem é que vai ganhar essas eleições nos Estados Unidos. E você vai perceber aqui que lá no início, esse roxinho e vermelhinho era a disputa entre Donald Trump e Joe Biden. Em fevereiro de 2024, o Donald Trump estava com 48% contra 35% do Joe Biden. E a Kamala Harris é o azulzinho que está ali embaixo. Até então, ela não estava participando da corrida eleitoral. Em abril agora de 2024, Joe Biden encostou lá no Donald Trump. O Donald Trump com 46% das apostas e o Joe Biden com 44,5%. E depois daquele último debate, o Donald Trump foi para 59% e o Joe Biden com 33%. E agora entra em ação quem? A Kamala Harris, que substituiu o Joe Biden. E o interessante é que essas casas de apostas, elas refletem tão bem como é que está sendo ali a opinião pública, que eles previram que o Joe Biden não seguiria na disputa presidencial. E eles acertaram também um nome, que é a Kamala Harris, que seria a substituta do Joe Biden nessa corrida presidencial. Então, entrou aqui a Kamala Harris e aí o Donald Trump foi lá em cima, depois caiu e a Kamala Harris começou a escalar. Por que a Kamala Harris começou a escalar e ultrapassou o Donald Trump agora, no final de agosto de 2024, logo na reta final? Por que a Kamala Harris escalou tanto? Dois motivos. O primeiro é a grande imprensa, os artistas, a classe artística nos Estados Unidos, fazendo uma grande campanha a favor da Kamala Harris lá nos Estados Unidos. É muito parecido com o que acontece aqui no nosso país. E o segundo motivo é que a Kamala Harris praticamente não estava dando tantas declarações, tantas entrevistas. Só que ela começou a abrir a boca, meu amigo. E aí o desastre começou a acontecer. Nos últimos três dias, olha o que aconteceu. O Donald Trump foi lá para cima, batendo simplesmente 62% contra 37,6% da Kamala Harris. Isso aqui é o último resultado. Nesse momento, na realidade, olhando aqui embaixo, 61,9% dos apostadores estão entendendo que o Donald Trump vai ganhar da Kamala Harris. E por que aconteceu essa grande reviravolta? Eu vou te explicar. Alguns dias atrás, a Kamala Harris deu uma entrevista para a Fox News lá nos Estados Unidos e, cara, ela entrou em confronto com o jornalista que estava entrevistando ela. Ela não soube responder as várias perguntas que o jornalista trouxe, até porque ela é atual presidente, entre aspas, dos Estados Unidos, que ela faz parte do governo dos Estados Unidos. E ele questionou a explosão dos imigrantes ilegais que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. E a Kamala Harris é a pessoa exatamente que está de frente com esse projeto e ela não soube explicar por que isso está acontecendo. E na sua proposta de governo, ela diz que vai resolver o problema dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Como é que ela vai propor resolver esse problema se ela já está trabalhando nisso há quatro anos e não está conseguindo resolver o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos? E ela entrou em confronto direto com o jornalista, se enrolou lá nas respostas. Realmente, ela se desequilibrou e até colocou a culpa disso tudo no Donald Trump. Olha, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E para piorar ainda a situação da Kamala Harris, ela debochou de Jesus. Um eleitor dela, que estava acompanhando o comício, disse que Jesus era o Senhor, né? Disse em voz alta. Ela debochou. E isso foi um verdadeiro tiro no pé na Kamala Harris, porque lá nos Estados Unidos é um país majoritariamente cristão. Bom, ela estava lá no comício e alguém da plateia dela gritou, Jesus é o Senhor. Olha só a resposta da Kamala Harris. Ela disse, você está no comício errado. E olha só a reação dos seus eleitores. Olha a reação dela também, né? A cara. E simplesmente esse comportamento da Kamala Harris viralizou nos Estados Unidos. Nesse momento não se fala em outra coisa, a não ser dessa resposta da Kamala Harris. E é por isso que a Kamala Harris está despencando nas casas de apostas. Como você viu, o Donald Trump passando dos 60%. Obviamente, daqui a pouco ela vai tentar passar pano nisso. Vai trazer algum artista e vai fazer com que a grande imprensa passe pano nessa fala que ela trouxe aqui. Nessa matéria que saiu na Exame, o Trump rebateu o plano da Kamala Harris de controle de preço, porque isso está dentro do seu programa de governo, da Kamala Harris, de controlar o preço dos produtos. E o que o Trump disse? Trump disse que Kamala seguirá o plano Maduro se vencer a eleição, porque é exatamente isso que o ditador da Venezuela, o Maduro, tem feito. Não só na Venezuela, mas na Argentina, antes do Milley, tinha esse controle de preço. Plano esse que acaba com qualquer tipo de economia. O Donald Trump fez duras críticas a esse plano da Kamala Harris. Abre aspas para o Trump, Kamala está se apresentando com o plano de Nicolás Maduro. Nós o chamamos de plano Maduro e é algo saído diretamente da Venezuela ou da União Soviética, disse o Trump em uma entrevista coletiva, no qual ele classificou como comunista a proposta de controle de preço de sua adversária. Continuando com a fala do Trump, que mirou agora no Joe Biden, Esse anúncio da Kamala Harris de controle de preço é uma admissão de que suas políticas econômicas fracassaram totalmente e causaram uma catástrofe em nosso país e no mundo, ressaltando que os controles de preço têm um impacto oposto. Ou seja, se você está criando um controle de preço para tentar segurar a inflação, acontece exatamente o contrário. Não precisa ser nenhum grande economista para entender isso. Mas essa galera da esquerda parece que tem um problema com a economia. Continuando com a fala do Trump, Ou seja, meus amigos, os americanos sensatos estão acompanhando com perplexidade tudo o que está se desdobrando lá nos Estados Unidos, com esse posicionamento da Kamala Harris sobre a economia, de controlar os preços, sobre essa facilidade dos imigrantes ilegais estarem inundando lá os Estados Unidos. E está tendo um verdadeiro levante da direita nos Estados Unidos, apoiando o Donald Trump, que é o representante hoje da direita nos Estados Unidos. As pessoas comuns estão aderindo à campanha do Donald Trump e também pessoas produtivas estão apoiando o Donald Trump, como empresários, pequenos empresários, e também os mega empresários, como, por exemplo, o Elon Musk. Ele tem sido uma das vozes que tem se levantado contra a censura recentemente, e teve o embate aqui contra o Alexandre de Moraes, por conta do posicionamento do ministro brasileiro, calando vozes aqui no nosso país, principalmente as vozes relacionadas ao pensamento de direita, que foram caladas aqui no nosso país. O Elon Musk se levantou contra isso, acabou pagando preço por isso, mas agora ele está junto com o Donald Trump, apoiando não só com a sua presença, com a sua influência, como também financeiramente a campanha do Donald Trump. Nessa matéria, que foi publicada aqui na CNN, diz que Musk retrata democratas, que é a galera lá do partido da Kamala Harris, como ameaças na primeira aparição que ele fez com o Donald Trump, no comício do Donald Trump. Ou seja, ele participou lá do primeiro comício, e a primeira coisa que ele falou foi que os democratas são uma ameaça. O bilionário participou do comício do Donald Trump, do republicano, no mesmo local da tentativa de assassinato sofrida em julho. Pois é, é sempre a galera da direita que sofre atentado, né? Interessante isso. Nessa outra matéria, também na CNN, diz que Elon Musk diz que fará palestras em apoio a Trump na Pensilvânia. E por que ele foi lá para a Pensilvânia? Porque é o estado pêndulo que será decisivo nessa eleição presidencial nos Estados Unidos. Eles estão colocando muita atenção lá na Pensilvânia. Nessa outra matéria, que saiu aqui na Folha de São Paulo, diz que o Elon Musk promete sortear 1 milhão de dólares por dia a assinantes de petição pró-Trump. O bilionário que apoia o ex-presidente tem usado sua fortuna para influenciar na disputa com Kamala Harris. Ou seja, sabe que a galera da Folha puxa para o lado da esquerda está falando de uma forma meio que negativa desse apoio do bilionário ao Trump, mas por que eles não falam também do apoio da grande mídia lá nos Estados Unidos a Kamala Harris, algo que aconteceu exatamente aqui no nosso país? Por que eles não falam também do apoio dos grandes artistas que estão utilizando toda a sua influência, suas redes sociais para apoiar a Kamala Harris? Eles podiam falar sobre isso também, né? Mas não, você sabe como é que funciona a cabeça dessa galera da esquerda. E o Donald Trump tem trabalhado fortemente também na sua campanha. Essa semana ele trabalhou como um funcionário do McDonald's e uma brasileira acabou participando desse vídeo e olha só o que disse a brasileira ao Donald Trump. O Donald Trump acenando para a imprensa ali que estava do outro lado acompanhando o que estava acontecendo e ele disse, hello everybody. E olha só o que respondeu a brasileira. Eles não podem dizer que isso aqui é um fake news, né? Porque o termo fake news, quem criou foi o Donald Trump para a grande mídia que falou que tudo que ele trazia de informação era fake news. O brasileiro falou, eles não podem dizer que isso aqui é fake, né? Por favor, presidente, não deixe que os Estados Unidos se tornem o Brasil. Meu país natal é o Brasil, por favor. Ele respondeu de uma forma muito simples, vamos tornar os Estados Unidos melhores do que nunca, ok? Bom, se a Kamala Harris ganha como presidente dos Estados Unidos, as pautas da esquerda no mundo inteiro vão continuar do jeito que estão hoje e aqui no Brasil vai continuar tudo do jeito que está, até porque o Lula tem uma relação boa lá com o Biden. Essas pautas econômicas de política de preços, de censura, de liberdade de expressão vão continuar tudo do jeito que está. Agora, se o Donald Trump ganha as eleições agora nos Estados Unidos, a coisa pode apertar aqui para o Brasil, até porque o Elon Musk vai ser um dos caras dos braços direitos do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E o Elon Musk está de olho aqui no Brasil, está entendendo o que está acontecendo aqui no nosso país com relação à liberdade de expressão, a todo esse problema com o nosso judiciário e, obviamente, o Donald Trump vai ter acesso a essas informações e os processos contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula, que já estão correndo nos Estados Unidos, podem ganhar uma proporção impactando aqui o nosso país. Você pode ter certeza disso. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou estar por aqui trazendo as informações sobre a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. Se você se interessa por esse assunto, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe a sua mensagem. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você está acompanhando a corrida eleitoral nos Estados Unidos, se você acha que isso impacta o nosso país, se você acha que não impacta, fica à vontade para deixar a sua opinião, que é muito importante para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. E a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL